Provador é sempre um lugar de grande indecisão. Então é por isso que eu trago mais uma vez pra você looks de provador. E dessa vez é da Rene. Vem que eu vou te mostrar as escolhas que eu fiz. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Uma explicação que eu tenho pra aquele número reduzido de roupas que você pode levar para o provador, eu acho que eu sei o que é. É pra loja não ficar vazia, porque dependendo de mulher, senhor, 7, 8, 9 peças não são suficientes pra quantidade de roupas que a gente experimenta. Enquanto os homens se deixar nem passa pelo provador, né? Olha assim de longe, ah, esse tamanho dá. Leva pro caixa, paga e sai feliz da vida. E não é que dá? Mas a gente não tem nada disso, a gente gosta de experimentar, a gente gosta de tirar e botar. E em alguns casos, como é o meu, a gente fotografa, filma e bota aqui no canal pra tentar ajudar aquelas indecisas, aquela que acha que dá, acha que não dá, que a combinação fica boa, que não fica boa. Enfim, o objetivo desse vídeo é te ajudar nas suas escolhas, né? Aquele momento mais difícil que você vive lá no provador. Dá uma conferida nos modelos que eu selecionei pra você da Renner. E o primeiro look que eu escolhi foi esse aí, ó. Essa blusinha rosa com esse caimento, bem molinha, manguinha com esse babado pra colocar por dentro da calça. E essa calça é um modelo pantacourt na cor azul marinho. Tem essas listras na lateral que ajudam a alongar a silhueta. O detalhe dela é ter uma cor que combine com a blusa, né? Então achei que ficou um equilíbrio legal. É uma pantacourt longa, então eu colocaria um salto. E com esse amarrado na cintura, ficou assim, bem esportivo. Amei esse look! E o segundo look começa com essa blusa em renda, de gola alta. Ela tem acoplada nela uma camiseta, então você não precisa se preocupar em colocar uma segunda pele por baixo, que ela já vem. Então, olha, ela tem manga 7 oitavos, tem esse elástico aqui na ponta. E ela é bem larguinha, olha, não prende, não fica nada justo. Ela fica bem soltinha. E ela fez uma composição que eu amei, com essa saia de suede, nesse tom esverdeado. Então é uma saia evazê, né, que a gente chama. Uma saia que tem um movimento bonito, bem feminina. O tamanho dela é um tamanho midi, então fica linda com um salto. Ela fica super feminina. Olha eu mostrando o tamanho, medindo aí pelo meu joelho, até pra você ter uma noção de qual tipo de sapato que você pode usar. E é, sim, um look muito chique, muito, muito bonito, muito clássico. Amei também, levaria os dois com certeza. Olha a minha empolgação com esse vestido. Esse vestido é muito fofo. Ele tem o vestidinho por baixo pra poder dar, segurar a transparência, porque ele é como se fosse um voalzinho. E ele é super tendência. São essas cores clarinhas que a gente chama de candy colors. Então, mangas amplas, que também é outra tendência. Ele é super confortável e tem um tamanho bom pra você usar com sapatilha, com sandalinha. Eu tô mostrando a transparência do vestido, como ele é fininho. E ele é tão fininho que ele está mostrando a minha calcinha. Você vê que no fundo aparece. Então, essa seria uma compra que se eu levasse esse vestido, com certeza eu ia voltar na loja pra trocar. Porque na hora, no provador, eu não consegui ver essa transparência. Então, olha, não gostei do vestido. Vamos começar, então, esse look com essa t-shirt em mescla. Ela é bem simples, sem muito detalhe. Só esse bolsinho. Ela é toda justinha, com essa gola em V. E uma manga, assim, bem curtinha. Bem coladinha. Agora, foca nesta saia. Uma saia toda plissada. Ela tem um movimento maravilhoso. Um caimento lindo. O tecido é uma delícia. Ele é muito agradável ao toque. Pra você ver o tamanho. Ela também é tamanho midi. Então, olha, que essa barra toda em estrelas. Ela é toda com detalhes em estrelinhas. Só que a barra dela é mais caprichada na estrelinha. Olha, dá pra ver o detalhe agora do tecido. O brilho do tecido. Porque, às vezes, a pessoa fica na dúvida. E ela não tem muito brilho, tá? Às vezes, é uma coisa bem discreta. Tá vendo? Ela tem essas estrelinhas. Então, é uma saia linda. Com um movimento maravilhoso. Deliciosa. Super confortável de usar. Com certeza, é um look que eu levaria pra casa. Amei! E o último look. Eu trouxe essa blusa na cor salmão. Ela é com manga ampla. Um tecido, assim, caneladinho. Mas é um tecido mais encorpado. Não é tão molinho. E, olha, eu não gosto de usar muito blusa, assim, meio largona. Acaba perdendo o formato da cintura. Então, olha o esquema que eu faço. Eu pego a barra, dou uma giradinha, como se você fosse fazer um nó, e escondo por dentro. E aí, dá uma cinturada, dá uma disfarçada naquela coisa larga. E essa blusa tem um decote atrás, que é toda a diferença da blusa fica por conta das costas. E essa blusa, realmente, é muito linda. Agora, foca na parte de baixo. Você tá pensando que isso é uma saia? Não! Não é uma saia. Isso é uma pantacour. Um modelo lindo, em viscose, com um movimento maravilhoso. E aí, olha, dá pra perceber que ela realmente é uma pantacour. Olha a abertura da calça embaixo. Tô mostrando que o gancho é um gancho mais longo. É um gancho mais embaixo, justamente pra dar essa falsa impressão de que é saia. Ela tem uma abertura, ela tem a parte da lateral é mais curta. Então, fica esse desenho mais bonito, fica esse desenho, assim, mais arredondado. Que realmente fica parecendo uma saia. Maravilhoso esse look. Eu levaria pra casa, com certeza, apaixonante. E eu descobri que eu sou uma pessoa muito controlada, sabia? Depois que eu comecei a fazer esse look no provador, eu consigo sair da loja sem levar uma peça. Tudo bem, eu saio tremendo, com as pernas molha. A vontade é carregar tudo. Mas, não dá, né, gente? Não vou falir. Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, vem, se inscreva. Vem fazer parte do canal. Tem muita coisa, muito conteúdo. Moda, beleza, culinária tá recheado de novidades. Então, é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.